Fala galera, beleza? Primeira gameplay de TDU, como prometido né, tão prometido, falada que ia fazer e não. Quem tá aqui hoje comigo é o meu amigo Guia. E aí galera, beleza? A gente gravando o TDU a uma hora da manhã. A gente vai fazer um rolezinho rápido, tá? Porque a gente precisa dormir também. E é isso aí, vamos lá Guia, sai pela esquerda aí. Beleza. Vai pegar não aí né? Eu não vi não, pelo menos não pegou. Pode ir. Aí você vai sair pra direita tá? Tá. Tá uma setinha aqui né? É, vamos devagar, não precisa nem correr. Por favor, respeitando os faróis. Só uma aceleradinha de leve né? Pode ir, pode ir. Só de leve, coloca logo 200 km. Agora. Seu destino está 1 km de longe. E aí, pô, pô, pô. Na próxima secção, vira direita. Ó, vamos virar à direita aí, ó. Passa na minha frente aí pra mim te pegar, senão... Vira direita. Ó, o boot, vai virar pro seu lado. Aí aqui ele parou. Ah, se ele arrebenta a minha Ferrari, vai ter que dar o carro. Ele vai arrebentar a minha aqui, ele não deixa eu passar. Vou agitar mais solgador que nós. Aí você vai virar à esquerda aí, ó. É, contornando aí, pra falar melhor. Aí foi onde eu marquei, foi essa pistazinha aí, é do lado aí, ó. Tinha uma avenida por aqui, era só ir reta. Então vai, continua, vamos continuar. Cadê? Acho que ela tá pelo outro lado mesmo. Tem uma lá pra direita aí, não sei se é essa. É, essa aqui, vai... Então você passou. Não, é aqui, tá certo. Como assim? A avenida é pra cá. Tem um retorno aqui. Aí, ó. Aí é uma rotatória. Ah, você tá falando avenida mesmo? Ah, tá, entendi. Só entra aqui, ó. Quer tirar um racha? Vai. Você tá ligado que sua Ferrari é melhor, né? Mas tudo bem. Não, vamos pra reta primeiro. Devagarzinho. A gente tá na curva. Ah, você quer ir aqui já? Não, bora, então bora pegar uma reta. Sente só. Ah, mas aqui já dá, cara. Bom, giro. Eu tô ouvindo o barulhinho dela aqui. Aqui já tá reto, já. Peraí, aqui, ó. Na entrada do túnel, aqui, ó. Peraí. Acho que tem uma marcação aí, não tem? Na plaquinha. Aqui, ó. Hã? Aqui tem uma marcação. Deixa eu ver. Tá. Essa faixa preta aí. Ah, vai dar a luz mesmo. Vai. Peraí, deixa eu estar sendo as lágrimas. Vai. Puxa um pouco mais pra frente, pô. Mais pra frente? É, aí. Aí tá bom. Ó, quando a mensagem apagar, hein. Aí você vai logo rasgando pro carro. Eu vou rodar, vai ver. Ai, quase que eu já encontrei. Pô. Vai ganhando aí, né? Agora pega. Tá bom. Quer ver eu não pegar? Ah, a sua tem mais final, não adianta. Ai, fodeu. Nossa, matia dele. Jogou o boost pra mim, mano. Nossa, ferrou de novo. Ai, nossa. Eita, cara. Entraguei minha Ferrari. Já é, vai ter que comprar outra. Essa aí já deu PT, já. Nossa, mano. Pô, deveria ter uma, tipo, umas pontes assim, né? Pra você ficar pulando com o carro. É, mas aí, é. Olha o chegando, eu chegando, eu chegando. Sai do meio. Não, agora. Nossa, o boost me fechou. Ai, ai, ai. 330. É o máximo. 330? É. Tá em quanto? Entre... 300 agora. Nossa, meu Deus. Não pega? Pega, eu acho que pega. Como? Você tá falando que... Ai. Você tá meio que... Ai, caralho. Bateu também. Então, eu encostar de leve. Eu só encostei ali do ladinho. Vai até acabar essa porra. Acabou, tá acabou, né? Eu consegui, mano. Acabar reta aí que fica. Aí, eu tive que frear, senão ia arrebentar a Ferrari. 345. 311. Vou parar, que você não vai ter decepção. Perde, não. Acho que a minha não passa de 300 e pouco. Tá sendo aqui, Ananano. Eita porra. Minha passou. Passou voando aqui. Deixa eu te esperar agora. É, vamos finalizar. Aqui, ó. Estaciona aí. E ela tem que tá fazendo o negócio ali. Vai dar volta? Ah, vamos estacionar em algum lugar, vai. Caramba, velho. Sua porta já tá aberta. Ah, tá aberta? Tá. Foi nas batidas no corredor lá. Passa na frente pra gente ver. Mas a gente agora tá no meio do mato. É, agora fudeu. Vai acelerando, hein. Segue aí, então. Vambora. É, no meio do mato tá eu agora mesmo. Eita porra. Eu gosto de voar assim, mano. Com duas mãos. É melhor, velho. É bom pra dizer que, ah, quem tem volante é bem melhor, né? Não, mas acho que até no teclado eu vou fazer um encheio. Não, mano, joga no teclado não. Uau, eu não controlo. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Ai. Nossa. Eu ia passar assim, batendo boot, boot, batendo em mim e eu fui embora, velho. Tirei a vida de um boot e você sai bem curto. Nossa, ele foi parar lá embaixo também. Um, eu te contei que eu tava gravando uma gameplay uma vez. Acho que não deu muito certo, porque não saiu o meu áudio. Tipo, o boot tava na minha frente e do nada ele, tipo, voou pro céu. Nossa. Teletransportado, mano. Assim, na minha frente. Ele tava parado. Acontecia isso quando eu ia jogar Need for Speed Underground 2, mano. Que batia na quina, sabe? Uhum. As pistas de drift. Do nada o cara aparecia atrás de mim. O que aconteceu? Morreu aí? Não. Vamos finalizar em cima dessa pontinha. Tô dando uma olhadinha pra trás. Eu fui ver se ele já tava lá na frente. Vamos finalizar em cima dessa pontinha aqui. Ih, debalho. Nossa senhora, passou arrebentando tudo. Nossa, minha Ferrari tá toda arrebentada. Ah, a porta aberta eu não tô vendo não, velho. E aqui pra mim tá fechada ainda. Mas que ela tá feia, ela tá. Chega aí. Pra finalizar. Beleza. Eita, posso eu conseguir segurar a Ferrari aqui? Sobração da gameplay. Bati várias vezes também. Onde você vai? Passou direto. Manobra aí. Nossa, o carro não tem ninguém dentro do seu, velho. A sua porta tá aberta aqui pra mim. Pra mim só tá o para-choque arrancado. O para-choque tá, mas a porta também tá aberta. E não tem ninguém dirigindo o carro. Tá só o volante rodando. Costa aqui. Do ladinho? É, costa aí. Ah, não tem problema de arrebentar mais o Ferrari não. Agora já vai não. Aí, ó. Já ficou da hora. Quer falar alguma coisa? Queria mandar um salve aí pros seus inscritos, né, mano? Valeu. Gravando aí no canal do cara top aí do YouTube. Tô longe disso. E isso aí, mano. Ah, é um prazer, né, tá gravando aí com você, Barbosa. Valeu, velho. Bom, pessoal. O link do canal do Guia vai tá aí na descrição. Quem não conhece o canal dele, dá uma visitada lá. Cara, gente boa. Grava TDU, grava... É... Eurotruck. E entre outros aí. A gente tem algumas gameplays juntas aí de TDU também. Confere lá no canal dele. E é isso aí, pessoal. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho